Música Entrei nesse camarim só com o intuito, saber de tudo dos bastidores de Bahamas O que aconteceu naquele navio, o que não aconteceu, o que você viu, o que você deixou de ver Eu não quero falar dos shows, eu não quero falar das apresentações Porque eu sei que eu já acompanhei tudo pelos stories Eu quero saber dos bastidores, o que as pessoas aprontaram, o que você viu de diferente Me conte tudo, não esconda nada Ele tá aqui ó, psicografando pra me contar Eu tô lembrando, mas quem faz a história assim no final É o Tiro Lipo É, o Tiro Lipo, ele é impressionante que a gente contrata ele Pra ele contar um resumo do que tá acontecendo Ele não vai lá pra contar, fazer um show de fato, aquele show montado Ele conta o que acontece E ele falou uma coisa que, por incrível que pareça Foi o navio mais tranquilo de todos em relação ao que o povo comenta Não é que acontece tudo o que o povo fala e tal Ah, teve um cara lá que, uma mulher que se perdeu do marido, se perdeu, isso aconteceu Mas foi, comparado aos outros, foi mais tranquilo Fica aqui uma mensagem de paz, né? Isso aí, coisas que acontecem nos bastidores Porque cara, eu, 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 você, um portal desse A galera que vem pro portal, vem pra... Valendo Vem pra se divertir Pra extravasar de verdade Né? Hoje, mais cedo, tava lá tendo, tava tendo Cláudia no Colosso Tava tendo feijoada do Siriguela Então assim, a galera só dá tempo de dormir duas, três horinhas Então assim, a gente... Quando dormem A gente no navio põe show até seis, sete da manhã E quando dá nove, dez, o Tiro Lipo tá acordando o povo Tá acordando todo mundo Até as cabines dos artistas é... É alto, gente do céu Dez horas da manhã, ele tá lá Acorda galera, vocês não vieram aqui pra dormir não E assim, ativando o povo toda hora E 2024 tá chegando, nós vamos ter Ibiza Você já tinha me confidenciado isso, né? Que você já tava organizando E a gente falou isso, acho que em exclusividade aqui até pro nosso Siriguelo Pida Já está elaborado mesmo? Tá, tá elaborado Eu soube hoje que possivelmente existam mudanças de datas Mas se depender de mim, nós vamos fazer esse trem e dá certo Tá tudo... tá tudo caminhando paralelo a isso É porque também, na verdade, assim A gente pegou o WS On Board no mês de junho Que antecede o mês de junho Que é um mês com uma carrada de shows Então, assim, tem muita coisa pra colocar em prática A gente tá finalizando realmente esse mês Essa semana agora O Andrezinho, o meu irmão, a turma da Camarote Junto com os nossos parceiros que vão realizar Ibiza Já vão entrar em campo Já vão começar a concretizar mais alguns pontos E a gente já vai partir em breve O mais rápido possível a gente vai tá lançando Porque é uma festa, de fato, realmente especial Quanto antes a gente lançar, mais a turma se prepara Então isso aí é importante Vem se juntar Todos esses projetos, né, você fez lá a Cancún, que eu estava presente Você fez agora a Bahamas, vai fazer Ibiza É pra um público seu que tem um poder aquisitivo muito mais alto, certo? Você tem preparado ou pensado em algum projeto Voltado mais pra galera Povão, pro povo Pra galera que tá realmente, né, assim Mais envolvida com você no dia a dia Porque, assim, é difícil, né? A gente sabe que são projetos que pra você viajar Tem um curso e tudo mais Mas existe algum projeto já pensado Porque eu sei que você não para Você tá falando aqui de Ibiza, minha gente Porque Ibiza, ele falou de Ibiza pra mim Ano passado, em 2021, 2022 A Ibiza vai ser agora em 2024 Pra você ter noção que é safadão Existe algum projeto voltado mais pro povo? Olha, na retomada dos shows Essas festas em praças públicas, exposições Isso tem acontecido muito A gente tem participado mês de junho Praticamente o mês inteiro, né? Mas eu acho que a gente já faz um projeto Que inclusive é o projeto TBT Chegando em Salvador De alguns anos pra cá Ficou aquela área A área do Open Bar Na frente do palco Ficou a área A segunda área E a pista que a gente chama Arena, né, como se é chamado Fica da mesa de som pra trás O projeto TBT Ele é um projeto que ele tem o lado A E o lado B Em tese assim, né? Então, assim A gente eliminou aquela terceira área Exatamente Exatamente pra turma que Sei lá, que fica lá atrás E não sei o que e tal Então, o projeto TBT Ele é um projeto A gente costuma dizer assim Não é que a gente costuma dizer O que a galera comenta Antigamente a galerinha Ela ficava lá atrás Era a galerona ali Aquela galera da massa Aquela que vibra Que eu amo Que eu sou apaixonado Que é o que movimenta vocês Que é o que movimenta Que é o que anima Que é aquele negócio Não, porque é fazer show Com aquela galera Que às vezes fica só aqui, ó No carão Enfim, gente Tem seus pontos positivos E negativos ali Tem que ter aquele que sofre Que chora Que vibra Eu gosto de dar faixinha na cabeça No glitter Então, assim O que que acontece? O projeto TBT Um dos pontos que eu falei E se você for falar Com o contratante Que é normal Todo mundo vai querer o que? Não, a gente quer a receita, né? O financeiro conta A estrutura hoje em dia Tá tudo muito caro A logística tá cara E tal, tal Mas um dos pontos Que eu bati é que Gente, eu preciso de duas áreas Eu quero que a galera Que fique lá atrás Porque antigamente A galera que conhecia As minhas músicas Era a turma Que ficava aqui na frente Então aquele povo Tem que estar aqui na frente Eu não abro mão disso Então em algumas cidades A gente Com os parceiros locais Eles resistiram um pouco Mas assim Gente, esse não é o Garota VIP Esse não é o White Esse é o projeto TBT É um projeto Que antigamente O forró As pessoas curtiam assim Não tinha selfie Não tinha Instagram Não tinha nada As pessoas cantavam E dançavam forró Então esse é o intuito Do projeto TBT Então a gente Já vem dois anos Com o projeto TBT Pensando nesse formato Gravamos um TBT maravilhoso No Pernambuco Vamos executar na Bahia Dia Doze De Agosto agora Já é agora Você Desejo de menina Calcinha preta E limão com mel E participação especial Sabe de quem? De quem? Leonardo Sampaio É tua Vulgo Léo do Pida É ele É tua? Essa foi ótima É tua Aguarde e confie Valeu galera Beijo Tamo junto No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Safadão aqui no Fortal Trinta anos minha gente Valeu É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri